Louca ao Senhor, louca ao Senhor Louca ao Senhor, louca aos mares, louca aos montes Louca no dia e louca na tarde Verso 2 Louca ao Senhor, louca ao Senhor Louca ao Senhor, louca ao Senhor Louca ao Senhor, louca ao Senhor Você tem isso Como o meu louvor Morar a espalhar Vem pro E quando eu viver E pronto Toda noite Não me engano 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 E pronto Não me engano Não me engano Não me engano No Deus Senhor No Deus Foro Oh Senhor Tudo que tem Foda é tudo Volta ao Senhor Ponte Volta ao Senhor Volta ao Cristo que ressuscitou Volta àquele Cristo que fiel Deus soberano A fé e a fé Volta ao Senhor Volta ao Cristo que ressuscitou Volta ao Cristo que ressuscitou Volta ao Cristo que ressuscitou Volta ao Senhor Volta ao Cristo que ressuscitou 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 Amém. Amém. Amém.